A mídia que está aí, você não pode falar mídia sem adjetivo atrás. A mídia empresarial, a mídia comercial, a mídia patronal, a mídia burguesa, nós definimos como o verdadeiro partido da burguesia. Ou seja, o que ela quer? Manter a sociedade do jeito que está, que para ela está maravilhosa, divina, excelente. Para poder manter a sociedade do jeito que está, uma das condições é garantir que os que estão fora, os que ela gostaria de ver excluído, que eles estejam controlados, dominados, oprimidos. E como é que consegue isso? Como você disse, criminalizando os movimentos sociais. Dizendo que toda greve é crime, toda greve provoca caos, toda greve é um grupo privilegiado que vai, toda ocupação de terra, retirar a terra dos outros, os outros quem? Os outros patrões de milhares e milhares e milhares de hectares de terra. A terra deveria, diz a Constituição, ter uma função social. Função social é o quê? É ser dividido entre os que não têm. Dá uma ocupação nada mais é do que exercer esse direito que dá na Constituição. Mas tem que impedir isso. Como? Mostrando, provando ou não, inventando, contando história, mostrando imagem, que os sem terra são violentos, os que ocupam prédio aqui na cidade são vagabundos. Ao contrário, são gente que trabalha ou gostaria de trabalhar e de ganhar o suficiente para viver. Gente, esse é o caminho, é fazer nascer 10, 20, 100 mil iniciativas de comunicação, eu chamo popular, comunitária, alternativa, de esquerda, plurais, grupos que difundem uma nova visão, uma visão de uma outra sociedade, como? Para mim, eu resumo uma sociedade justa, igualitária, livre, que é um nome para mim, nome e sobrenome, sociedade socialista. Agora, que partido? Isso não vem em discussão. Nós temos que juntar milhares de pessoas para um dia ser milhões e poder mudar o mundo. Para mudar o mundo, nós temos que convencer milhões. A hegemonia se consegue com o convencimento e com a força. O convencimento é a comunicação. Daí, sejam bem-vindos 10, 20, 100 mil iniciativas de estimular a comunicação comunitária contra a hegemônica.